Uma planta com benefícios terapêuticos para o nosso sistema digestivo é a espinheira santa. Vamos conhecer um pouco mais sobre as características, formas de cultivo e uso dessa planta com as dicas da extensionista da Emater, Sônia Reginato de Oliveira. Eu me chamo Sônia Reginato de Oliveira, sou extensionista rural social da Ascar Emater. E hoje vim falar com vocês um pouquinho sobre essa planta que é a Maitenus ilicifolia, popularmente conhecida como canca rosa ou espinheira santa. Essa planta é mais uma das plantas que tem benefícios terapêuticos para o nosso sistema digestivo. A parte utilizada dela são as folhas, que têm uma característica diferencial, que são os espinhos em suas bordas. A Maitenus ilicifolia, espinheira santa, gosta muito de solos drenados e ricos em matéria orgânica. A sua ação e indicação para o nosso sistema digestivo são para problemas estomacais, como indigestão, gastritis e úlceras. A propagação da Maitenus ilicifolia se dá através das suas sementes. As sementes dela, quando estiverem maduras, a gente coleta, seca na sombra e planta em bandejas. E lá pelos meses de setembro, outubro, de preferência, é transplantada no solo. Como outras plantas também bioativas conhecidas, a Maitenus ilicifolia ou espinheira santa é contraindicada para gestantes e lactantes. A espinheira santa é usada tradicionalmente como chá, através da decocção, que é a forma onde a gente usa a planta com as folhas mais duras ou desidratadas. Coloca a água sobre ela e deixa ferver de 3 a 5 minutos. Depois abafa por uns 15 minutos. A outra forma também é a infusão, que é onde as folhas são mais moles, mais tenras. Essas a gente coloca na xícara, adiciona sobre a planta a água já fervente e abafa também por uns 15 minutos, para depois consumir. Todas as plantas indicadas para o sistema digestivo são recomendadas que se consuma a temperatura morno ou frio. Também a espinheira santa pode ser encontrada em forma de cápsulas como medicamento fitoterápico. Se gostou desse tema, se interessou por essa planta e também quer conhecer um pouco mais sobre as plantas bioativas, procure informações nos escritórios municipais das Carematé.